Bom dia telespectadores do programa Viver Bem. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre dicas de economia e educação financeira. Bem, nós estamos chegando no final do ano, né? E com ele vem toda aquela esperança de que o ano seja bom, aquela renovação das expectativas, muitos projetos novos e as famosas promessas de começo de ano. Quem nunca falou que no próximo ano vai emagrecer, vai para a academia, vai resolver seu problema financeiro, vai realizar infinitas coisas e aí depois passa um mês, passa dois e essas promessas nunca se concretizam. Então quando a gente estabelece que nós desejamos realizar algumas coisas, essas metas é importante que você escreva elas e coloque num local bem visível para que você esteja sempre lembrando, porque senão nós perdemos o foco, porque a cada dia vão surgindo novas coisas. Então se você realmente tem aquele objetivo, é importante que você esteja sempre lembrando desse objetivo para que você não se desvie no caminho, quando viu uma roupa bonita ou aquele celular de última geração que foi lançado. Então para você sempre estar lembrando do seu objetivo, para reavaliar se realmente você precisa dessa roupa nesse momento ou se o seu celular ainda pode durar algum tempo e depois você comprar aquele celular novo de última geração. Então sempre quando eu tenho um desejo, eu preciso estabelecer de que forma eu vou realizar esse desejo. Então no seu objetivo você coloque as seguintes perguntas. Primeira, o que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer uma viagem para a Disney. Ok, então eu preciso estabelecer quais as ações que eu vou executar para que eu consiga realizar essa viagem para a Disney. Se eu quero viajar para a Disney, eu preciso tomar algumas atitudes para viabilizar essa viagem. Certo, qual a segunda pergunta? Em quanto tempo eu vou fazer isso? Então, eu já estou estabelecendo um cronograma. Eu quero viajar para a Disney até julho de 2016. Então eu já tenho um prazo para que as metas que eu vou realizar estejam dentro desse cronograma. A terceira pergunta é a seguinte. Como eu vou fazer? De que forma? Então, se eu preciso para ir para a Disney de 10 mil reais, eu vou dividir essa quantidade pela quantidade de meses que eu tenho até lá para que eu consiga realizar esse objetivo. Gente, planejamento é uma coisa séria. Você precisa ter disciplina, você precisa ter força de vontade. Mas não é nada impossível. Se eu desejo realizar os meus sonhos, eu preciso ter foco nesse sonho que eu preciso realizar, que eu desejo realizar, que é o meu sonho. Então, muita gente fala assim. Ah, eu tenho o sonho de conhecer a Disney e acha que isso é um sonho impossível. Eu tenho o sonho de ter um carro novo e acha que isso é um sonho impossível. Não, não é um sonho impossível. Basta você ter disciplina, colocar isso dentro de um cronograma, dentro do seu orçamento mensal e, é claro, fazer algum sacrifício, tirar uma roupinha nova que você compra todo mês, ou então uma cervejinha, uma pizza. Nada que você vai morrer se você ficar sem. E vai propiciar que você realize aquele tão sonhado desejo financeiro que você tem e que, às vezes, sem planejamento, ele ficaria inviável.